As palavras vão passar E não vou dizer Seu amor quer me focar Em você, eu vou viver Você está de azul De mistérios corto no mar O meu canto vai afegar Borboletas vão voar No ar vão fugir E o vento vai cantar Você vai dormir Mas você está de azul E o céu está também E o céu está de azul 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 E esse é muito estranho.